Somos o Centro Artístico-Cultural Belém-Amazônia, mais conhecido como Rádio Margarida. Existimos e resistimos desde o ano de 1991. Nossa missão é produzir e irradiar arte, cultura e educação popular para a melhoria de qualidade de vida na Amazônia, no Brasil e no mundo, principalmente para crianças e adolescentes. Já realizamos muitos projetos com reconhecimento e premiações nacionais e internacionais. Apesar de existirem leis, os sistemas de proteção de direitos de crianças e adolescentes na Amazônia paraense ainda são falhos. Não atende às necessidades básicas, pondo em risco a vida de milhares de crianças, principalmente na primeira infância. Nosso trabalho tem demonstrado que somente com a sociedade civil organizada, instrumentalizada e capacitada poderemos fazer frente à violação de direitos humanos. Propomos a criação do projeto Rede Margarida, comunicação para a vida de crianças na Amazônia, que vem atuar em 144 municípios de 12 regiões de integração da Amazônia paraense. Investiremos no planejamento, na formação de agentes, na produção e compartilhamento de conteúdos educativos sobre direito das crianças, por meio do método de educação popular da ONG Rádio Margarida. Contamos com a sua colaboração. Rádio Margarida, boca do seu coração.